Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, hoje vou estar jogando competitivo aí no CSGO Mas antes de começar, deixa o like aí cara, deixa o like aí no vídeo pra tentar dar aquela forcinha Tô querendo pegar uma parceria aí desse site de skins, por quê? Você tá vendo o meu inventário? Você sabe que eu tinha skins, não tinha? Tinha umas 4 ou 5 skins aí, até que legalzinha Eu fui inventar de vender, só que o site era igualzinho ao que eu vendia Aí o que aconteceu? Perdi minhas skins, era um site falso Perdi todas as minhas skins, cara, olha aí, tô certo Então deixa o like aí no início Eu tô pensando em fazer aquela série da Prato Global de segunda a sexta no canal, cara O que vocês acham? Lá pra 6 horas da noite Aí meio-dia fica o... Meio-dia fica o GTA Aí 6 horas fica o CSGO, beleza? Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso E o Imini, o rapaz que tá jogando aí comigo competitivo Tá na descrição aí a Twitch dele, cara Acessa lá a Twitch dele, o cara, gente, bom pra caramba É engraçado também, vocês vão ver durante aí o jogo, beleza? E joga pra caramba, cara, hein? Então, segue ele na Twitch aí, beleza? Então bora pro vídeo aí Alô, alô! Alguém fala aí? Alô, alô, alô! Oi gente, tudo bom? Olá, tranquila? Tudo ótimo, querido Qual vai ser a posição de vocês aí, cara? Eu sou no meio Eu não vou estar tudo, mano O bagulho é louco, irmão Você vai ficar onde, mano? Tirou na cabeça, rapaz Você vai ficar onde, moleque? Tô cega dos olhos Eu vou ficar no meio aí, tá, gente? Ó, o viado vai ficar no meio aí, ó Viado, mano Você é viado ou você é mulher? Não, você é mulher É mulher, mano Ah, tá, desculpa aí São direitos humanos Que? Esse Zorak aí tem microfone, não? Não sei Não sei Esse Zorak é boludo, né? Adorno, boludão Bom, eu tô fundo, né? Bem no fundo Juntinho também é muito bom de jogar Voltei, voltei Mano, só martelada no fundo Adoro, quer que eu vou falar? Quem tá fundo aí? Quem tá fundo? Eu E quem tá B? Eu vou B, então Eu tô no meio Eu tô no meinho Fundo Fundo Fundo, fundo Boa dia Tem meio, tem meio Passou varanda, passou varanda Passou varanda Eu não tome Eu não tome Ótimo É que é sim, cara É, pula, toma Vai, toma, só gostoso Ai, sou eu Tomei gostoso aqui E aí, Libra Tá pegando aí, porra? O cara vai nem falar mais É, deve ter me mudado Opa, aqui Fudeu, eu vi todos Eles se esforçaram, eles se esforçaram Ai, gente, entraram na minha B aqui Boa, boa Deve ter um carro Alguém defuso Ótimo, gente Meu Deus Meio, varanda rápida Boa, boa Ótimo, querido C4 C4 Morreu, gente Ah, eu vou desse Filha da puta Porra, esses são foda Tá, DR lá Tá pro foda Ele tá miado Não, gato Carro, carro Ai, 39 de life Tá no carro Foi plantar, pode ter que plantar Eita porra Aí, fodeu Foi pro fundo Caralho, mano Ai, ele aí 30 segundos, mano Tira a cara, você Deixa plantar não, viado Ele passou? Ninguém tá olhando pro fundo, porra Você vai plantar B, gente Meu Deus, nem esquece disso Ah, é Seu cara tá no B, mano Boa, boa Troca comigo, B Olha meio, por favor Estou indo Colocar aqui Vou smocar aqui Cabecinha Nossa, adora Eu acho que tinha um escuro baixo Escuro alto, escuro alto Você deixa o escuro alto Escuro alto, é só pegar Ele me acerta, vai tomar no fio Ai toma no meu querido A gente vai ganhar essa partida, você acha? Eu também Vai ganhar zero dos caras Nossa senhora Eu ganhei um outro de um jeito foi outro Estão cegos agora no meio Mais um fundo Fundo, fundo Deixa eu passar fundo lá Ah essa é fundo, fundo, fundo Mira e álcool lá Passou um Tá sugado Tá sugado Acho que tá lá no buraco Dá pé, dá pé, dá pé Dá pé, dá pé Dá pé, dá pé, dá pé Vai caralho Isso não dá pé caralho É que eu quero pegar Defuso, defuso Defuso aí a barriga Osqueiro Filos é puta Defuso por favor Mas 16 é zero, cara E aí, caro 16 é zero Da para representar smoke aí Não dá para representar smoke aí Tem meio indo varanda. Passou varanda, gente. 90, cara. Cara, passou o fundo, fundo. Olha o fundo, olha o fundo. Não, ele foi pra varanda. Foi pra varanda? Olha lá, tem A, tem A. Tem um varanda aqui, avançado. Tem um fundo. Varanda correndo aqui. Ah, filho da puta. Basta a porra, gente. Tem um cofre. Ai, o muro me bateu. Peguei no meio. Ai, eu não tenho pena. Fudeu, velho. Porra. Eu tô mirando o passado. Calma aí, cuidado. Tá tomado no meio, cara. Ah, dá pra você pegar, hein? Boa. Peguei o C4. Peguei o C4. Então, o cara vai tá da fundo. Vou dar a volta aqui. Passou pro bomb. Passou pro bomb, gente. Nice. Filho da puta. Tipo assim, gente. Tipo, uma garota, eu jogo bem, né? Que que você achou, Jota? Eu sou bom jogando e fazendo aquele negócio lá. Nice. Obrigada. Nice é foda. Nice é foda, mano. É o bobo. 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 Passou? Tenho medo. Passando varanda. Tomou um tiro, ele. É, Libra. Tá na marmita aí, caralho. 55, foda. Tem na base DR ainda, gente. Nice. Pegou um. Você matou o peru, mano. Você matou meu menino, Jota. Boa. Jota, quando você vê o peru, não mata. Cai de bunda, filho. Relaxa. Tem meio. Tomou um tiro já. Passou outro que tomou tiro também. Passou pra varanda. Varanda? Entrou, 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 entrou. Entrou no meio. É o as-bots, acho. Boa. Escuro baixo, escuro baixo. Tá aí. Pode ver. Tem um escuro baixo. Matei o peru, gente. Que isso, minha gente? É um cara de Glock. Jota, jota. Eu tive que matar o peru. Peguei um alp. Tem pro fundo, gente. Peguei mais um. Peguei o peru de novo. Ai. Que isso. Tem meio, tem meio. Ai. Não entrou. Entrou? Não. Susto, filho da puta. Viva, gente. Viva. Tem varanda, gente. Tomei. Ai. Tomei gostoso. Ficou cego, hein? Filho da puta. Tem meio. Peguei o meio. Da puta. Nossa. Relaxa, relaxa. Cuidado do B, velho. Já plantou, já. É aqui? Aham. Tem um no meio, quase a sua. Tô ligado, velho. Filho da puta. Como é que pega? Ai, chegou atrasado. Nossa, eu voltei pra gravar, mas peste tá... 80, velho. Relaxa. Já me volta. Funga, é... Funga. Quase, quase. Se pegasse um cover, ele era GG, entende? Esses caras vão vender, velho. E aí... Ó. Só tem ele. C4. Eu peguei o meio. Uma bala, cara. Tá aqui, C4. Não, beleza. Tô com um de life. Cê tá com o que, querido? Desculpa. Filho da puta, véi. Aê, seu escambado. Agora sim. Caralho. Tem AK aqui não, velho. A granada foi errado. Aê, ô, ô, livro. Matou ele na granada, filho. Matei o que? O cara me matou na granada aí, no meu próprio time, mano. Porra, irmão. Aí não vale, né, tio? Caralho, não. Sou eu, querido. Não fiz a querer. O que tem nessa marmita sua aí, mano? Completaça, mano. Arregada aqui. Aí sim, o que? Arroz, feijão, banana, feijão, bife. Aê, mano. Banana, deixa pô, money aí. Adoro, querido. Nossa, mas eu acabo. Pode me dar? Cadê o cuzão, mano? O cuzão tá aqui ainda. Não saiu daqui ainda não, cuzão. Você quer? Você perguntou cadê o cuzão? Tá ele aí. Você quer o cuzão? Tá aqui ainda. Eu agradeço, mas não corto pra esses lados aí. Entendo. Mas já tentou? Acho que você ia gostar. Sim, nunca vou tentar. Entendi. Nossa, agora foi nossa, esvoca ele. Tampou tudo. Não, tá boa, tá boa. Tá ótimo. Fundaço, fundaço, fundaço. Esses caras só me cagam, mano. Fundaço. Mira fundo, mira fundo que olha aqui, olha lá. Tá vendo eles, roxo? Meio, meio tem. Ai, que batu. Tem mais um, meio. Tem mais um, meio. Tinha mais um, meio. Tampou B. B. Ai, janela. Ai. Escuro baixo. Ai. Escuro, meu amor. Galera suicida, cê é louco. Ah, tem embaixo e em cima. Tá no bomb, bomb, bomb. Eu corto o fiozinho. Será que eu corto certo? Ai, meu Deus. Cortei. Vai ver. Ô, Libra, sua voz é muito incrível. O time, assim, meio grosso, sabe? Grosso. Ai, filha da puta. Nossa, doido scout. Eu corto o cara. Não tem um BR ainda. Vou botar rushando os caras. Tá, tem smoke B. César, tô cego B. Ih, hein, gente. Entrou meio. Nossa, eu rio. Tiro muito já. Tem que ir na B. Ah, pra você que nem me vi, velho! Falta que nem me vi, sim, velho, quase. Os caras tão dentro da B já, velho, caralho, foi rápido, hein. Tinha um lá no alto, aí. Nossa! Vou matar tudo de teco, mano. Nossa, que bala que eu tô indo. Embaixo aí tem, embaixo tem outra. Nossa, esse é meu Libra, esse é meu Libra. Ai, se eu tivesse vivo ainda, eu entrava na sua frente. Tive que mutar ele, velho. O cara é muito viado, vai tomar no cu. Que isso, cara? Por que essa preconceito? Tô zoando, tô zoando. Nossa, eu realmente fiquei em choque aqui. Você é tão legal. Tô zoando, velho. O cara é muito viado, é foda? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ruchando fundo, acho que tá ruchando fundo. Cuidado, hein. L. Ajuda. Tem dois bombar já. Tem dois bombar já. Tinha um CT e um bombar. E aí embaixo. Tá B, o último. Tá B, tá B. C4 tá aí embaixo. CT, CT. Tá CT, gente. Ai, 93. Boa zoraca. Eu quis dar uma balinha só, sabe? Você também gosta, Libra? De um hackzinho. Você me ama, hein, cara? Caralho. Eu amo. Pega, 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 pega. Aê, caralho. Tu tem que ajudar, gente. Aê. Vai, cês louco. CT tá aí. Tem um meio de smoke aqui lá, hein? Tem um meio de smoke aqui lá, hein? Tá fundo ele. Voltou, voltou a nossa base, voltou a nossa base. Boa. Sabe o que chama B ou Libra? Caralho. Eu chamo minha bunda de B. Cês vão ruxar nela agora. Caralho, mano. Caralho. Nossa, tá tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Caralho. Caralho. Ai meu Deus, tava todos. Vai, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Tinha quatro, tinha quatro. Vai, vai rápido. Não deu certo ruxar na minha P, sabe? Só aponta aí na. Só aponta na aí. Se o cara disser, essa é uma comédia, mano. Cê tá falando de mim, Librinha? Você tá falando de mim, Librinha? Nossa, já tô dançando aqui em praça. Sando. Ó, não. Achei que você não ia matar, não. Ui. Ui. Nossa, né? Kill Scaute. Tec, tecua. Deixa eu tentar aqui na esquerda assim. Para dar uma atração. E aí? Pô. E aí? E aí? E aí? Pô! E aí? E aí? Ele tá vindo um shield aqui. Ele tá vindo um shield, ficou errado. Vou contar até 3, ele vai vir aqui. 1, 2, 3. Deixa eu dar conta. Ele tá aqui do lado. Passou. Peguei. Ótimo. Passou, tinha passado o outro na B. Peguei. Pegou B, gente. Vamos ver. Ele pegou B, vai B, C4. Rápido. Esse não tem, bro, meu Deus. A última tá foda. É o famoso T-90. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O chão é lava, se esconde. O chão é lava. Só passou um, acho bem. Tô cega. Passou outro agora. Tem um, tem um, tem um, tem um. Não, não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não. Achei que dava pra matar, mas ele tá aí. Tem um alp base. Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Minha voz tem muito bom aqui. Que porra é essa, mano? Fundo, fundo. Hum, fundo de mim. Do meu cu. Nossa, porra. Ai, tava meio. Eu devia ter continuado pra lá, que eu tinha insultado ele aquela hora. Não, porra, não tinha ouvido nada. Nossa, acho que eu tinha jogado flash, eu joguei smoke. Peguei varanda, bora, gente. Tem um, tem um. Tem um na rampa aí, menos 33. Esse é um peixe. Tem um, tem um morto aí embaixo. E eu também. Mas tem um morto aí. Essa daí era pra nós vermos. Puta, velho. Ai, cuidado! Era uma, velho. Ai, cara. Dropa alguma coisa aí, ô, Zá. CT tem, né? Tô dentro da B, gente. Tem um cara indo pra aí, tem um cara indo pra aí. Tem um cara indo pra aí, tem um cara indo pra aí. Eu tô indo também pra plantar. Boa. Peguei, hein? Acho que vou até mais. Aí, fechou, fechou. Não sei o que tá. O que é que eu vou fazer? Segue lá os dois lados. Opa! Tá aqui em cima de mim. Cima de mim. Cima de mim. Cima! Faltou mais um. Ajuda, Rocha. O cara tá nervoso, hein? Matou até o parceiro. Aê, porra! O Rocha veio no AUK lá dos infernos. Eu tava nervoso já. Obrigada, Libra. Ó, ganhei uma... Ainda pode vender logo pra não perder dinheiro. Libra gostoso. Tá tudo ruim, mano. Toda aquela cruzada que ainda fica pra trás mesmo. E aí? É que você é Libra já, né, velho? A gente é real. Faltou. Faltou! Faltou!